e o líder da competição. Disseram que eram contra a tolerância de ponto, se não estão a passar férias aí pela Europa, no títulos mais variados. Valeu a pena fazer esse levantamento. Faço aqui uma correção. Deus disse que Fernando Ruas tinha dado tolerância de ponto em vice-feira. Mentira. Apesar da maioria dos presentes da Câmara do PSD em vice-feira darem tolerância de ponto, 11, o total ou parcial, ele não deu. Fica feita a correção. E agora vamos hoje ler muitos livros. E bons, hoje particularmente bons. De um grande escritor, a mãe da Faria, o Murmúrio do Mundo sobre uma ida. A Goa, tinta da China, com um prefácio de Eduardo Lourenço. Livro a não perder. Livro a não perder. Professores, pais e meninos, de Daniel Sampaio e do Neto. Escreveu a meias um crime na escola, um policial a duas mãos, da caminho. Os Luís Vasco de Camões, uma edição muito antiga, das Bonde Barros, contado às crianças e deslembrados ao povo, agora reeditada pela Maridora. E um dicionário magnífico sobre Luís de Camões, coordenado por Vítor Aguiar e Silva, que é realmente uma obra que vale quanto pesa, e pesa muito em todos os sentidos o tema. Uma grande exposição, quem tiver tolerância de ponto e tiver interesse cultural, não perca a exposição de Fernando Pessoa. No Brasil, meio milhão de pessoas visitou. É sensacional. Professores de português, portugueses, língua e ensino, coordenado por Isabel Duarte Olívia Figueiredo, edição da Universidade do Porto. Estado em Portugal, como era no início, séculos XII a XVI. Uma professora, Júlio Gonçalves Freitas, explica à lateia e dita. A nossa querida Marina Tavares Dias, que gosta de publicar uns livros muito bons sobre Lisboa, tem agora a sua última produção, Lisboa, misteriosa. Os mistérios de Lisboa da Objetiva. Quem gosta de saber o que há aí pela costa de Lisboa, não da costa portuguesa, isto é, barcos que depois dos naufrágios são verdadeiros tesouros, ou contêm tesouros e que se pode detectar ou não, Mónica Belo conta a costa dos tesouros, temas e debates. Em vésperas de quaresma, caólicos tem aqui os nossos santos e beatos e outros que nós acolhemos ou adotámos em Portugal. Uma edição de Alberto Júlio, um texto de Alberto Júlio Silva, Esfera dos Livros. Depois, umas notas muito curiosas, de Otávio Carmo Santos, textos e hieróglifos, órfãos de Roseta, Calçado das Letras. Isto tem também que lhe diga, é uma exposição, vai abrir no Museu do Oriente, quem for a um sítio, dá um polinho ao outro. Vai primeiro a Gulbenkamp, vai ao Museu do Oriente, soube 500 anos de relações com a Tailândia, que se chamava Sião. O primeiro fotógrafo profissional do Sião era português. E tivemos uma influência notável, o português era a língua oficial até o final do século XIX. Vem cá, esta semana, uma princesa da Tailândia inaugurar este pavilhão que fica salvando o jardim, vai a esta gama. Edição da Associação Raríssimas, doenças raríssimas, temos vidas raras, deprimentos muito impressionantes neste livro. E depois, dois livros sobre duas grandes figuras. Uma muito polémica, Jonas Sávim B, uma biografia de Sávim B, que esteve do lado errado da história, segundo Emílio Fernando de Adão Quixote. E depois, texto de uma grande senhora da política portuguesa, e do pensamento português, Maria Lúcia Pintacil, para um novo paradigma, um mundo acento no cuidado, recolha de textos de afrontamento. Instituições hoje, já? Temos várias instituições, a saber, a Associação Promotora da Criança da Rio do Moro Velho, uma associação lá para os seus lados, a Associação para a Maior Segurança dos Homens do Moro da Pova de Varzim, que recebeu, aliás, um apoio de uma empresa que fica muito bem, chamada Top do Quecedo, em equipamento impremiável. Outra entidade lá dos seus lados, a Stella Maris, de Legões, faz 50 anos e publicou aqui este livrinho muito interessante. e depois, duas palavras, uma para os voluntários da minha Faculdade de Direito, que estão a dar o copo ao manifesto, e muito bem, em termos de... em Mandeigas, em Voluntariado, e a Académia, que já vai, não sei quantos jogos, a dar bilhetes em troca de alimentos, ou alimentos em troca de bilhetes. E só mais, umas referências rápidas, uma a Feranda Azevedo, Feranda Azevedo é homenageado pela Senhora Nacional de Belas Artes, com uma série de colóquios e uma exposição até Abril, um colóquio, na minha faculdade, muito falo hoje da minha faculdade, que é raro, um colóquio sobre emoção e crime, que calha mesmo bem depois daquele crime, que emocionou imensíssimo, de Veja, e que apareceu e desapareceu no momento em que o alegado criminoso se enforcou, e depois uma palavra muito comovida pela morte de Igreja Esqueira. Igreja Esqueira desapareceu hoje, era um querido amigo, eu era miúdo, e os companheiros da Alegria, e depois o comboio das seis e meia, presidiam à felicidade da minha avó, e depois conheci-o. Muito bem, ao longo da vida, fomos constituintes, estivemos juntos na Assembleia Municipal de Lisboa, e no final, já ele, mais velhinho, enquanto eu nadava ali na Praia da Conceição em Cascais, ele tomava ali um cafezinho, ou almoçava, e falávamos domingo a domingo, sábado a sábado, e era uma magnífica beça, mas depois, naturalmente, foi caindo, morreu com 94 anos, foi uma grande figura da rádio, do cinema, chegou a ser do cinema, e menos da televisão. E deixam grande espólio, sem dúvida. Professor, nós temos muitos e bons temas, como sempre, mas voltou a ser uma semana muito rica em assuntos. Para já, duas perguntas só numa, vai haver eleições este ano nos Estados Unidos e em França, Obama e Sarkozy vão ser reeleitos, professor. Eu diria, se fossem agora as eleições, eu não posso ser mais rápido e mais direto. Se fossem agora as eleições, Obama era reeleito de certeza. Ah, sim. A situação económica, aparentemente, está a melhorar, e o candidato é mau demais. Além de aparecer rico demais, o que mesmo na América choca, mas tem sido desastroso. É muita parra e pouca uva, muita imagem e nenhum conteúdo. O, aparentemente, candidato alternativo, que é o mais forte republicano, Mito Romney. Quanto a Sarkozy, depois de ter lançado finalmente a candidatura esta semana, a pré-anunciada pela sua amiga Merkel, ele teve duas boas notícias. Assistiram dos candidatos, sendo direita, e apoiaram. Por outro lado, a mulher do candidato de esquerda, a Selve Segolene Royal, faz campanha por ele, e sabe como é que o trata? O candidato. Que é a coisa mais carinhosa que uma ex-mulher pode ter em relação ao ex-marido. Olha o candidato. Bom, finalmente, a candidata de extrema-direita, filha de Le Pen, não consegue subir muito nas sondagens. Portanto, se fosse agora a eleição, Sarkozy iria à segunda volta e poderia ganhar as eleições. Ainda está em segundo lugar, numa primeira volta, mas com muito mais condições, mais condições para ir à segunda volta do que a extrema-direita. A candidata da extrema-direita. Vamos aguardar, é um dos temas para seguir, durante este ano... Até maio. Um e outro até novembro. Até novembro, sem dúvida. Por cá, professor. Primeiro, a política falou-se muito nesta semana e houve tensão nas Forças Armadas. É uma tensão real? Estamos a falar de uma agitação de uma minoria política partidária, professor? Juro, houve aqui várias coisas. Eu vou tentar distinguir os planos. Primeiro plano, aquilo que deu esta mexida toda e esta especulação. Embora a maior parte das pessoas não estejam muito sensíveis, é isso. O português médio não vê com grande atenção. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que as associações, quer de oficiais, quer de sargentes, têm reivindicado, apresentado uma série de reivindicações ao Ministro. O Ministro, numa cerimónia militar, fez um discurso que não é muito o género dele, em que entrou na picardia com as associações. Desceu do plano em que se devia colocar de Estado a dizer que não está bem, vai-se embora, que quer contestações ou protestos e tal, vai-se embora. Não foi feliz. A associação de oficiais chegou com um comunicado ainda menos feliz, um comunicado que permitiu o que muita gente disse é que isto é o PC que está por trás, ou pelo menos há aqui uma obra política de extrema-esquerda ou de esquerda mais radical. O Ministro responde à associação. Entrou em polémica dizendo que não respondia, mas respondeu à associação, foi pior emenda que o Soneto. E depois o Primeiro-Ministro recebeu, não recebeu, mandou o seu assessor militar receber a associação dos sargentos, numa semana em que houve várias iniciativas dos sargentos, ficando comunicar ao Ministro da Defesa que esse não o recebia. Pelo menos, o pessoal maior do vice deu uma entrevista bem intencionada, mas que ninguém ouviu e não teve peso nenhum. Portanto, não roubou bem, de parte a parte, tudo o que se passou nestas semanas. Se formos um bocadinho mais longe, a pergunta é, mas há insatisfação nas Forças Armadas? Há insatisfação, em geral, no funcionalismo público e também nas Forças Armadas. Disseram, não sei se é verdade, mas que uma parte substancial, por exemplo, de militares da Armada tem os conhecimentos parcialmente penhorados por dívidas à banca. Mas um número muito significativo. E contaram-me uma cena que se teria passado numa cerimónia onde teria ido um membro do governo em que foram convidados, não sei se são oficiais, sergentos, mas penso sergentos, para se juntarem à refeição e ficaram em formação, formados, formatura, sem aderirem, 80% não foram em sinal de protesto. Portanto, há aqui uma insatisfação que não é específica das Forças Armadas, mas há uma insatisfação nas Forças Armadas. Por outro lado, há da parte da opinião pública portuguesa e dos portugueses uma grande incompreensão disto. Os portugueses dizem, mas quem pensam deles que são? Eles protestam, mas eu também protesto. eles têm cortes, não têm promoções, não têm aquilo que porventura esperavam, no momento em que foram abertas 4 mil vagas, de facto não há dinheiro para promoções ou para progressões, como é que é isso? Mas também isso largamente acontece na opinião pública, na função pública em geral. Eu acho que o problema é mais de fundo, o problema é mais de fundo e andamos todos a fingir que não existe. E o problema mais de fundo é o seguinte, é que um destes dias começa a haver um afrontamento entre duas posições opostas sobre as Forças Armadas. Uma que diz nós somos um Estado Soberano, um Estado Independente, um Estado Independente precisa de Forças Armadas. Nós temos um mar, que é um mar enorme, precisamos de Força Aérea e de Armada para salvaguardar os nossos direitos a esse mar. Nós temos aliados militares e precisamos de fazer missões para mostrar que existimos e somos confiáveis pelos aliados militares que fizemos Forças Armadas. Forças Armadas custa dinheiro, exige equipamentos, exige pagar bem a pessoas, não são exatamente funcionários públicos ou trabalhadores como os outros, que têm que estar disponíveis para morrer. Ora, normalmente não é o que se passa em circunstâncias habituais com o comum dos trabalhadores da administração pública não têm que estar disponíveis para serem enviados em missão em correo risco de morte ou de vida. Outra posição que ganha cada vez mais peso de uma opinião pública porque quer dizer o seguinte mas qual que é? Somos Estados Independentes com a Troika a mandar em nós. Nós somos protetorados da Troika. Está bem, somos Estados Independentes, Estados Soberanos, precisamos de Forças Armadas simbólicas. Não precisamos, para quê? Aliados, para que é que precisamos de alianças? Mar, o mar está perdido, são os espanhóis que pescam e tal, portanto, vem cá, o explorar não faz sentido. E, portanto, cada vez que compram um submarino, o dinheiro que não dava esse submarino para a saúde ou para a educação, o que não dava isto e aquilo e aquilo. E esta, segunda posição, tem vindo a crescer na opinião pública portuguesa. Com quem diz, mas Forças Armadas, para quê? Se eles começam a apostar muito, achando que têm que ter direitos e porventura direitos diferentes do que o mundo dos outros, então, o melhor é extinguir ou reduzir uma realidade meramente simbólica. O problema é que, em sucessivas eleições, os governos e os partidos políticos têm evitado tratar isto, em pôr um couro-rique para a frente. Portanto, vão fazendo o seguinte, o que se faz por toda a Europa, por causa da crise, que é reduzir as Forças Armadas, mas não discutir o papel das Forças Armadas nem a necessidade das Forças Armadas nem o facto de que isso custa dinheiro e isso custa dinheiro o que é que significa em termos de equipamentos e em termos de pessoal. E há de haver um dia em que este debate tem de ser feito. Não sei se é na próxima eleição, há de haver um dia que os políticos vão discutir uma coisa que para o mundo dos mortais é considerada amassadora, chata, não interessante, não importante, sobretudo em período de crise, mas que é importante porque tudo o resto é afloramento disto. Tudo o resto é afloramento disto. deve existir ou não e em que termos deve existir ou não justifica que exista e então não vai se identificar esta polémica em torno do papel das Forças Armadas e em torno daquilo que custam e do estatuto daqueles que a servam. Excusa-se a dizer que eu tenho a primeira posição. Há muito boa gente em segunda posição e o debate um dia terá de ser feito na sociedade portuguesa. Vamos saltando temas, professor, do acordo ortográfico também não é consensual, concorda com o referente sobre o acordo ortográfico. A resposta simples é não, mas vou explicar porquê. Eu não vou reintroduzir o debate de funso sobre o acordo ortográfico, já é conhecida a minha posição. Eu acho que o acordo, como tudo na vida, é discutível. Foi um acordo de compromisso. É um acordo discutível cientificamente e há muitos cientistas que disputem. É um acordo não é Brasil, não é Portugal, não é Angola, não é Moçambique e tal, como todos os acordos de compromisso. Segundo lugar, foi um acordo com qualquer acordo ortográfico. Não trava a evolução da língua portuguesa, basta ver como é que os nossos filhos escrevem e netos. Escreve SMS e e-mails para ver que a língua é uma coisa viva e portanto o português, mesmo o antigo, não é aquele que é escrito hoje. Aquele que nós escrevemos, eu escrevo, você escreve até melhor do que eu. Temos muito mais sucesso como autores. Bom, não é o que é escrito pelo mais jovens. Terceiro aspecto, é evidente que o acordo foi subscrito largamente por causa do peso do Brasil. A ideia de que para projetar o português no mundo, o Brasil é mais importante do resto que Angola, como Moçambique e Portugal, porque nas organizações internacionais, nas embaixadas e tal, quando eles falam português, é o português brasileiro pronunciado e escrito brasileiro. Dito isto, eu acho que o debate é bom. O debate até é uma lição patroica que pensa que nós não pensamos, não ligamos a essas questões culturais. Acho que é justo que haja esse debate. Agora, pensem só em três coisas que estão a fazer no debate. Primeira coisa, é que há um acordo internacional, há três tratados, internacionais, sucessivamente assinados, no tempo em que, em tempos de três presidentes, portanto, Presidente Mário Solari, Presidente Sampaio, Presidente Cavaco Silva. Três primeiros ministros, António Guterres, Cavaco Silva, António Guterres e Sócrates. Com a grande maioria dos partidos políticos mais significativos a votar. É um bocadinho difícil explicar aos Estados estrangeiros que de repente nós andámos a vincular e comprometemos internacionalmente ou não sei quanto tempo, agora queremos mudar de ideia. Isto tem sempre, não sei bem como é que se explica. Segundo, um referendo. Só nos faltava, em plena crise económica e financeira, um referendo para discutir menos de 4% das palavras, das 110 mil palavras que há em Portugal. porque isto abrange menos de 4% das palavras. Um P mudo, um C mudo, um Gondo mudo. E mais umas tantas coisas que eu respeito muito, mas é isso. Terceira questão, eu até trouxe, mas não vale a pena mostrar. Primeiras edições do S de Queiroz e do Camilo Castelo Branco, quando se escrevia PH, quando se escrevia com Y, quando havia trema, quando havia as consequentes todas dobradas, quando o H estava pelo meio de todas as palavras, quando o pai era com E e tal, em 1911, nas costas do Brasil, foi tudo mudado ou houve uma substancial reforma ortográfica, que está um pouco na base do português que escrevemos. E o país não acabou. Portanto, faça-se o debate, mas sem drama, porque as pessoas há por causa de 4% das palavras, parece que o país vai acabar. Não acabou. Tentem ler os livros do S de Queiroz e do Camilo Castelo Branco na primeira edição. Ver como o língua evoluiu. É, vai jogar o colo. Não é um tema interessante para debater, não é um tema para realmente achar que o país vai morrer por causa dele. Vamos à economia. Está por cá a troika, o Governo está convencido de estar a fazer um bom trabalho, o que é que acha que esta troika vai fazer, ou melhor, como é que vai avaliar o trabalho que o Governo está a fazer? Vai chumbar? Vai achar que está mais ou menos? Eu diria que não vai chumbar. Não vai chumbar. Eu acho que o grande teste vai ser em baio. Não vai chumbar por uma razão simples que o Governo, de uma maneira geral, fez mais prazo, menos prazo do que estava previsto no acordo da troika. Mais prazo, menos prazo. é evidente que, por exemplo, a parte das formas estruturais leva muito tempo a pôr de pé. Se vir bem, não há nenhuma delas que está a ser aplicada. Mas demora há tempo. Por exemplo, legislação laboral há o acordo, mas ainda não está a ser aplicado. Arrendamento foi votado, debatido na Assembleia de Orgues, está longe de ser aplicado. Código de insolvência, se for haver uma ou uma. Reforma das autarquias locais das fregues há de ser. Demora muito tempo, porque obriga a ir ao Parlamento, em muitos casos, a votar, a entrar em vigor. Por outro lado, houve a má notícia de as empresas públicas terem gasto mais do que se esperava 1.500 milhões de euros. Isso não é uma boa notícia, porque, teoricamente, esse é um problema para ter resolvido ou ir resolvendo durante o ano de 2012. Mas, tirando isso, eu diria, para responder à sua questão, que não é, a meu ver, a mais grave, é que a Troika só pode formular um juízo geneticamente positivo em relação a Portugal. Aproveito para dizer, já agora, para não falar outra vez da Grécia, que durante esta semana houve complicações com a Grécia, é outra vez, porque, de repente, o governo alemão andou dividido. A senhora Merkel a querer assinar o acordo e o seu choque, cheio de dúvida, dizer que é tirar moeda, é tirar dinheiro pela janela, fora, a Europa e a Alemanha têm uma vez por todas decidir se ao menos fingem que apoiam a Grécia ou se nem sequer fingem. É uma coisa que eu vim a que se disser. Bom, espero que decidam no sentido de fazer tudo para realmente ao menos fingir que apoiam. Já agora, professor, chumbo ou não chumbo, a Troika, este trabalho que o governo está a fazer, a verdade é que esta semana trouxe dois números incontroláveis. Um, que é um número record no desemprego, o outro, o PIB, que caiu 1,5%. Estamos condenados quanto tempo assim a ficar ou há saída para uma situação destas ou de facto as pessoas começam a achar que isto já não tem solução? Essa é a questão de fundo. Quer dizer, é importante que a Troika ache bem ou ache mal, é importante que é maio em que há mais coisas para cumprir, ache bem ou ache mal, é importante que se vá falando para ir mudando coisas. Já toda a gente começa a aceitar, ainda hoje vinha uma notícia de um instituto alemão, também já aceita que haja coisas em tempo e em dinheiro a rever no plano da ajuda externa, mas a grande questão é essa. Em relação ao número do ano passado, a economia portuguesa, portanto, apurou-se que decresceu um e mais grande. Menos do que, apesar de tudo, se demia que era 1,6%, mas decresceu. Bom, não é uma boa notícia. E abre caminho a que este ano tente haja um agravamento da situação em sentido de recessão. A pior notícia é o desemprego. É a pior notícia porque não são 14%, são muito mais. É evidente que aí não estão os que andam à procura de primeiro emprego, não estão os professores liberais, não estão outros, portanto, é para aí 15% ou 16%. E o primeiro visto, honestamente, hoje eu reconheço. Vai aumentar. A engovarca ainda vai aumentar. Mas é mais grave que nos jovens é 35% e, por exemplo, nos Açores, 36%. Mais de um terço. E é mais grave porque aumentou o número daqueles que estão há 2, 3, anos sem emprego e começam a baixar os braços. Quer dizer, começam a achar que já não conseguem encontrar emprego e, porventura, a desistir de procurar emprego. Esse é o problema. E a questão que se coloca é esta. Como é que nós, independentemente das medidas de controle do orçamento que temos de aplicar, como é que nós não é fazer crescer a economia, criamos condições para que a economia possa vir a crescer. Porque se demora tempo. Bom, há uma coisa que sabemos, não é com o Estado a investir ou a consumir mais, porque não há nem para isso. Também sabemos, não é que as formas estruturais demoram um ano, um ano, um ano e meio, dois anos e tal a produzir efeitos. Ter-se da ideia aquela que é a utopia que é aprova-se uma lei e, de repente, o mercado de emprego muda no instante e o de rendimento. Não muda. Não muda. Então é como? É com o problema que toda a gente falou esta semana do financiamento à economia. Só há uma maneira. É realmente as empresas, generalmente as pequenas e médias empresas, terem mais, é diferente. se implica o quê? Controlar a situação das empresas públicas. Porque enquanto as empresas públicas estiverem como estão, vão buscar o quinhão maior de crédito à banca. Claro. E há para elas, não há para o resto. Isso tem de ser controlado. É fundindo, é vendendo, é reestruturando, o governo tem de explicar ao país, mas tem de fazer. Segunda questão. A inversa troika malia um bocadinho as regras dos bancos. Não está fácil. Portanto, não está fácil a desalavancagem, a ideia, portanto, dos bancos poderem dar mais crédito em relação aos depósitos que têm, ou não terem os rácios todos, que não está fácil. Então tem de ser de outra maneira, que é, porventura, pegar o Estado no dinheirinho que recebeu dos fundos de reformas da banca e pagar dívidas do setor público empresarial à banca. O que já liberta capacidade de crédito à banca. Mas há uma maneira que se fala muito e hoje o penilista tem um bocadinho a entender isso, que é fundos europeus. Pegarem fundos europeus já existiam, ou outros que estão prometidos para mais, para criar emprego jovem, ou pelo menos para criar a ocupação dos jovens durante uns tempos. Pegar neles, orientá-los para criar condições para as PMEs e, do outro lado, para evitar, ao menos, transitoriamente ou disfarçar ou atenuar o flagelo do emprego, nomeadamente dos mais jovens. Tudo isto em conjunto dá e demora quanto tempo para dar para que se vejam efeitos. O primeiro ministro está no seu papel e faz-me também dizer que em 2013 já teremos um crescimento, ele não diz pequenino, mas já teremos. E esse é o seu papel, obviamente, é puxar para cima, um papel de esperança. Agora, o grande debate é o financiamento à economia. O governo já o deu a entender. António José Seguro depois de um longo encontro com o Passos Coelho também veio, agora, numa postura crítica, tem de ser, apresentar propostas. Já o TST também apresentou propostas para o emprego de jovens e para as micro e pequenas e PMEs jovens. quer dizer que esse é o problema crucial. Não é produzir efeitos já nos próximos meses e porventura no segundo semestre de 2012. É para criar condições para que se produzam esses efeitos em termos de crescimento. No meio desta crise, professor, também os clubes de futebol estão em crise. Como é que desta vez vão dar a volta por cima? Bem, isto aqui, quando todos estão em crise, é evidente que... Está o país inteiro, não é? Não há dinheiro na banca. Que já estão em crise no tempo das vacas gordas e, imagina-se, no tempo das vacas magras. Um levantamento feito na Europa envolvendo cerca de 500 clubes mostrou que essa é a situação pela Europa fora. Em Portugal, isto vem num pecado original, lembra-se, era eu na altura, líder do PSD, a guerra que eu fiz, António Duterte, por causa do Toto Negócio, que era o dinheirinho da Santa Casa Misericórdia que é para os cursos para pagar as dívidas. Na altura, fez-te um novo acordo empurrando com a barriga para a frente, que é a especialidade portuguesa. Então, calculou-se que haveria receitas dos jogos formidáveis, tudo calculado no máximo, que nós a calcular receitas calculamos sempre no máximo, é na expectativa de que isso cobrisse a situação financeira dos clubes. Não cobriu. E agora, não sei se é, fala-se à volta de 33 milhões de euros de dívidas ao fisco. E eu acho que se pode aceitar que se aplique aos clubes, como sacou o plano de Mateus naquela altura, o novo regime revitalizar a economia para PMS em aflição, em pré-insolvência, porque vários clubes estão em pré-falência. Mas sem situação de favor. Eu acho que seria um escândalo, então se vamos para o teu negócio, seria um escândalo que de repente para as PMS se desse certas condições, para os clubes de futebol se desse melhores condições. Não tenho certeza de ter os telespetadores comigo, porque os portugueses têm uma coisa muito curiosa. Há certos setores da atividade que são para eles praticamente impunes. Se você aparecer com um carrão monumental, não é? Aí na praça pública as pessoas dizem como é que o homem não sei quantos e mais isto e tal. Mas se dois jogadores tiveram um pequeno acidente com o carro último dele, uma coisa formalizada, foi um pequeno, que o preocupou, uma coisa menor, que não tem importância nenhuma e tal. Nunca se levantou em relação aos impostos dos futbolistas como em relação à situação financeira dos clubes, o malarito que se coloca em relação a quem anda na vida empresarial, na vida política, nos showbiz, às vezes, e isso também às vezes são beneficiados, não sei se a opinião pública é assim tão rigorosa quanto eu sou. Eu acho que é um escândalo em período de crise estar a criar, para além do que existe, para o comum das empresas, um sistema de favor para o pagamento de impostos dos clubes de futebol. Por muito que custe, eles caírem na real, mas têm que cair na real. Já vou receber várias telas, até várias telas para dizer que é no real, na realidade. Pronto, na real é uma expressão. Já de novo português que não está no acordo ortográfico. Já agora, professor, uma pergunta que é cada vez mais atual e está a preocupar muitos portugueses. É a seca, já não chove há muito tempo, ou chove é muito pouco para esta altura do ano. Estamos a cair numa situação dramática ou ainda há recursos? Eu penso dramática não. Não pode ser preocupante neste momento. No final de janeiro, as bacias hidrográficas dos rios tinham números de seca severa em 11%, moderada em 76% e fraca em 13%. Razoável. Em termos da água que precisamos, as albufeiras tinham 5 melhorado e 7 piorado, mas havia 17 em 57 com mais de 80% da sua capacidade e só 4 abaixo de 40%. Portanto, em termos de fornecimento de água nas albufeiras, o panorama neste momento não é dramático. Começa a ser preocupante nos pastos. Aí sim, na alimentação dos animais sim e em algumas culturas de cereais. Daquilo que eu pude ler, porque não sou especialista na matéria, ou como disseram, há uma baixa diária de cultivo, não só por esta razão, mas também no que diz respeito à cevada e ao trigo mole, não assim no centeio e no trigo duro, e até parece que a azeitona tem o recorde de produção, não tem nada a ver com a água, ou seja, se isto continuar mais umas semanas, pode ser que se converta em preocupante, seriamente preocupante, para a agricultura. E já o é para a pecuária. Ainda não é em termos de fornecimento de água em geral. E esperemos que não seja, que venha chuva nas próximas semanas. Tem-me ainda mais atual e que é, doeste, professor, passos que é que respeita hoje uma manifestação em Gouveia, com muitas vaias ao Primeiro-Ministro. Cavaco Silva deixou algumas dúvidas sobre se quis escapar ontem a uma manifestação que nós falamos António Arroio. É mais um caso de crítica a Cavaco Silva? Em relação a hoje, repetindo um bocadinho o que eu disse há bocadinho, eu vou dizer, eu acho que os governantes têm de se preparar e um governo com esta parte de desemprego e com a insatisfação que eles têm de se preparar para a manifestação de todos os dias. Vai haver, vai ser o bom nosso caderninho e tem de conviver com isso. Bom, Passos Coelho conviveu bem. Também é verdade, como eu disse, teve tempo para se preparar, daqui até a Gouveia dá para se preparar que há uma manifestação, sabia a Citroën ali em Mangualda em que foi anunciado o desemprego de mais de 390 pessoas e, portanto, mas esteve muito bem naquilo que disse, na forma como afrontou o problema e depois até na maneira como se referiu elegantemente ao Presidente da República dizendo que é uma situação diferente. Em relação à situação de Cavaco, para irmos à situação de Cavaco, eu e, que é um bocadinho mais complicada, eu preciso dizer umas coisas antes para depois explicar um ponto de vista. Eu acho que nos últimos tempos, fruto de comportamentos de Cavaco, mas fruto de coisas que ultrapassam os seus comportamentos, entrou-se num novo desporto nacional que é tiro ao Cavaco. é tiro ao Cavaco. Na última semana, o PCP, que é muito institucional, normalmente nunca atacava o Presidente da República, entrou a atacar o Presidente da República. A CGTP passou a atacá-lo claramente. E, portanto, à esquerda do Governo, os ataques, exceto o PS, que é a coisa que estão nisso, têm um objetivo. Ou, digamos, ter uma justificação. Ele está a cobrir o Governo, portanto ele é tão mau como o Governo, está a cobrir o ouro da Troika, tem que levar na toca. Bom, à direita, à direita também esta semana, surpreendentemente, pessoas várias da área do Governo, mais ou menos importantes, mais ou menos relevantes, bateram no Presidente da República. Uma desilusão, está a ser uma surpresa negativa, está a perder credibilidade. E, até lhe devo dizer, num tom mais levezinho, no resto de Tias de Cascais, que é um setor em vias de extinção acelerada, a moda é tiro ao Cavaco. Porque o homem não apoia suficientemente Passos Coelho, porque não controla os cavaquistas que de vez em quando aparecem anonimamente a atacar Passos Coelho, porque não se pronuncia, porque isto, porque aquilo, porque aquilo. Bem, depois, mas aqueles argumentos já vinham da campanha eleitoral, do IPN, caso do Conselho Dias Loureiro, mais, agora, o caso das perdações. Bom, eu acho que esta moda de tiro ao Cavaco, no fundo, de tiro ao Presidente da República, é uma má moda. Eu acho uma moda perigosa. Primeiro, porque o Presidente da República não é um líder partidário. E é, e deve ser, um fator de unidade. E, portanto, o transportar o tipo de ataques que são habituais entre governo e oposição, para o Presidente da República, significa retirar-lhe o espaço para ele ser um traço de união e não de divisão. Segundo lugar, porque externamente é ele que representa a companhia do Estado. Externo e internamente. É figura suprema do deputado político do Estado. E, portanto, isso debilita num momento de crise em que temos de ter internamente e externamente o que representa o Estado prestigiado e credibilizado, debilita esse prestígio e essa credibilidade. Terceiro lugar, porque faltam muitas eleições daqui até ao fim do mandato presencial, autárquicas, europeias e legislativas. E se há uma crise política, Deus queira que nós, mas se há que ele tenha de resolver, então ele chega lá desfeito, um presidente desfeito sem manobra para poder verdadeiramente intervir politicamente. E mesmo que não haja crise, ele não pode lançar, como lançou e bem esta semana, o tema da natalidade, que não é um tema de um momento, é um tema de futuro. Neste momento, percebe-se que o desemprego que há que não é apelativo, aumenta a natalidade. Mas é um tema de futuro. Quando havia vacas gordas, também não havia, a natalidade devia haver. Portanto, a todos os títulos, quem está nesse jogo de tiro ao cavaco e os cavaquistas anónimos, que também colaboram nisso como eu tive a ocasião, acabam por estar a atingir não o cavaco silva, mas o Presidente da República, mas o Estado Português, mas aquilo que resta, no momento em que a credibilidade das instituições está como sabemos, porque uns acham que o Governo não sei quantos, outros a oposição não chega, os tribunais estão a ser, o Fisco está assado, uma a uma, as Forças Armadas, já falámos dela, uma a uma, o que resta, de fusível de segurança, de elemento de referência, é uma coisa que as pessoas têm de pensar. É evidente que isto parte também da ajuda do próprio Presidente. O próprio Presidente, como eu disse na ocasião, tem de ter algum cuidado em termos de intervenções que lhe saíram ao lado para a bancada, como foi o caso das pensões. Saiu. E, portanto, e é o ver, há de encontrar uma oportunidade para explicar melhor o que queria dizer e reatar um laço afetivo com os portugueses. Não se pode correr o risco de ele descolar afetivamente os portugueses. Bem, portanto, o Presidente, ao controlar os cavaquistas anónimos ou não anónimos, ao ter a intervenção que teve muito bem na Finlândia, a defender Portugal e a defender a nossa posição em termos de Europa, deve por ele facilitar as coisas para que isto não suceda. O tiro ao tabaco. Mas depois tem que ser os líderes partidários, líderes sindicais, líderes patronais, também não caírem. Os que já são políticos hoje, os que ainda não são, mas querem ser. Eu dou um exemplo. Por exemplo, o eterno candidato a Presidente da República em 2016, o Presidente da Comissão Europeia. E, obviamente, há legitimamente em pré-campanha eleitoral, tem de chamar os seus pupilos, os seus apoiantes e porta-vozes classes e dizer não batam no cavaico. Pá, se estou batendo o cargo do Presidente da República qualquer dia, eu quero ser candidato a candidato a uma coisa que não existe, porque não tem peso. Ainda tem menos peso do que aquilo que muitos sabem que o Presidente da Comissão Europeia. Não faz sentido. A esta luz, a esta luz, é evidente que o Presidente tem que estudar muito bem os sítios onde vai e como vai parar. Eu não sei se ele teve ou não qualquer problema de percurso. Mas vamos imaginar que não foi a leitura do comum dos portugueses que soube à última hora de surpresa que havia aquele tipo de manifestação e que depois pensou não estão criadas as condições para eu poder inventar aquilo. E disse-lhe ah, mas Passos Coelho enfrentou e tal. Não sou exatamente a mesma coisa. O primeiro Passos Coelho não é Presidente da República, é Primeiro-Ministro, Segundo Passos Coelho teve tempo para se preparar. Passos Coelho ia para uma feira, atravessou uma zona onde havia manifestantes. Cavaco Silva ia encontrar-se aparentemente por uma má organização perante esta situação visitar uma escola com uma multidão atrás aos verbos a dizer e tal. Portanto, não ia para outra coisa diferente passando por uma manifestação. Não. Ia encontrar-se durante toda a estadia na escola com sem Ministro da Educação. Não se percebe como é que desapareceu. estava só o Estado-Estado. Ministro da Educação e vaporou-se. Com as pessoas atrás a berrar e tal. Eu não estou com isto a explicar porque acho que além do mais significa uma péssima organização do staff presencial. Mas significa o seguinte que é evidente que vai ter manifestações pela frente? Vai. Tem que estar preparado para elas? Tem. Mas que deve rodear de todas as condições para que não seja beliscado o prestígio do Presidente. dir-me ah, mas isto aconteceu com os vários políticos, é a liberdade de expressão, é a democracia. É. E toda a gente está sujeita a isso. Mas atenção, neste momento a pior coisa que podia haver a Portugal era o Presidente da República a quatro anos do fim do mandato estar sujeito a um desgaste tal que atingisse o cargo, atingisse o espaço de manobra que deve ter interno e externamente e o prestígio das instituições. Portanto, isto exige algum bom senso na gestão dos acontecimentos da parte dos atores políticos. Tenho que pensar duas vezes que teoricamente o cargo do Presidente da República teórico praticamente não acaba com Cavaco Silva, continua com outro, qualquer que seja, e já entras e há de continuar com muitos outros. Pensar um bocadinho nisso. E agora vamos rapidamente às notas. Temos várias e boas. A saber, eu vou só às mais importantes. Primeira, que é, você sabia que Isabel Joné foi escolhida para levar a tocha olímpica? Uma portuguesa que durante uns centenas de metros vai levar a presidente do Banco Alimentar. Prestigente do Portugal. Você sabia que António Hortozori na qualidade de presente executivo do Lloyd's é quem assina as notas da Escócia? O Lloyd's funciona como o Banco Emissão da Escócia. Um português em todas as notas escocesas lá António Hortozori que acabaram de serem emitidas. Você sabe que ganhamos o Guinness com o jornal mais pequeno do mundo. Sabia? Vai sair amanhã então vou mostrar. Vamos lá, Câmara, Câmara, Câmara. Onde é que ela está? Olha aí. Dos Açores, Terra Nostra, vejam bem. Conseguem ver? Não conseguem, é claro, isto é perfeitamente em possível. Onde é que está a Câmara? É essa pessoa, está a saber, está a saber. Não conseguem ver? É esta coisinha pequenina. Corresponde a este jornal em grande. É o jornal mais pequenino que há no mundo. Terra Nostra. Veja como nós realmente conseguimos coisas espetaculares. Bom, mas ainda há mais os prémios da João Salavisa e a Miguel Gomes pelos filmes Rafa e Tabu em Berlim excepcional ao nível do melhor que há no mundo. Isso é uma grande notícia. E depois os jovens tiveram pagos pelo seu bolso no Campeonato Europeu de Karaté e ganharam três medalhas a Patrícia Esparteiro, o Henrique Ramos, a Rita Morgado e mais três quintos lugares e dois sétimos lugares tudo pago do bolso e tal. Em Pacu no Azarbeijão que é barato porque deve ser barato de ir lá. Depois uma justa que ganha um prémio internacional do Porto Maria Chantal Ribeiro desta vez não é da minha faculdade um mestrado de gestão de mercados de arte faculdade de letras ISCT incluído no ranking mundial e depois uma boa notícia o nosso António Sala está a recuperar bem bem o que significa que na semana em que tivemos a má notícia de Igreja de Caeiro temos a boa notícia da Procesão da António Sala Pelo menos ainda vai havendo uma ou outra boa notícia para o país Temos é que puxar para nós esta aqui é pequenina mas é boa Até para a semana Aproveite bem a semana em casa também o professor Marcelo Rebelo de Sousa volta como sempre no próximo domingo Boa noite Tchau